Acho que Fernanda Porto é uma pessoa feliz porque vive de música. Desde criança comecei a compor já na escola, então já vi que eu tinha essa tendência, abracei a causa. Gosto de tentar entender que mesmo que eu me chateie com alguma coisa, sempre tem um outro lado pra pensar. Detesto assim, nesse sentido, muita polêmica, sou mais da paz mesmo. Quando eu tinha quatro anos, eu tinha aula de flauta na escola, minha professora resolveu gravar minha música. Gravar eu tocando, eu achei aquilo estranho. Nunca entendi muito. Aí quando eu fiz sete anos, começaram os festivais de escola. Aí era pra compor canções pro festival, aí eu comecei a ganhar festival. Aí os coleguinhas negociavam comigo. Ah, deixa eu entrar no seu grupo de música e você entra no meu de português, que eu era super ruim de português. E aí eu comecei a ver que isso tinha alguma coisa ali que me dava umas chances na vida. Eu tinha piano em casa, minha mãe foi pianista erudita, minha avó paterna também. Mas assim, toda a história ali era mais pro erudito e tal. Até puseram a minha irmã pra aprender piano e eu ficava da escada olhando a minha irmã. Na criança, minha madrinha me dava vários instrumentos. Quando eu fiz 14, ela me deu um violão. Aí eu comecei a aprender violão sozinha. Eu comprava na banca, revistinha com as músicas da época e comecei a tocar, a aprender. E fiquei com essa coisa. Aí comecei a tocar, tocar, tocar e aos poucos comecei a compor. E quando eu fiz 14, eu falei, bom, eu já sabia que eu queria fazer música, mas eu não sabia como começar. Porque minha família não tinha nada a ver com isso, assim, profissionalmente falando. E aí eu descobri que tinha faculdade de música. Eu falei, pô, minha solução, porque fica uma coisa, sabe, acadêmica e tal, minha família vai deixar. E pra entrar na faculdade de música, tinha que ser formado em algum instrumento. Aí eu tinha uma vizinha com uma super pianista, Maria Cecília Truff. Eu cheguei na casa dela e falei, olha, eu preciso me formar em dois anos. Ela falou, putz, impossível. Eu falei, não, vamos fazer. Ela comprou a causa. Eu tinha três aulas de piano por semana. E eu acordava, eu tava no colegial, aí acordava às duas da manhã, estudava até às seis. Estudava o dia inteiro, dormia três horas por dia. E aí quando foi, quando eu fiz 16, eu prestei, né, e entrei. Então, assim, quando eu decidi que era música, foi, a determinação foi bem forte, né. E aí, na verdade, eu entrei na faculdade de música, né, de Músiqueiro Di. Eu fui expulsa de casa, porque minha família, na prática, não queria que eu fizesse música popular. E aí eu comecei a ter que me virar, né. E eu vivi durante muitos anos fazendo trilha sonora. Então, trilha sonora é uma coisa que você precisa de computador pra fazer, porque você tem um sincronismo. Então, assim, eu fiz vários cursos de mídia, de 90 e tal. E a partir dali eu já comecei a me apaixonar por música eletrônica popular mesmo, né. E sempre fui atrás de novidade, assim. Um impacto importante na minha vida foi o Blast Keyblom, do Titãs. Que foi um disco produzido pelo Liminha, que eu adorei a sonoridade, assim. Eu falei, quero fazer algo assim. Não consigo gostar do tradicional. E aí eu conheci o Drum'n'Base, né, em 98, 97, na verdade. Essa paixão foi tanta que eu fui pra Londres, assim, tipo, com muita dificuldade, sabe. Assim, paguei a passagem em 12 meses. Fui lá, passando todas as dificuldades possíveis. E fiquei estudando, tentando conhecer o Drum'n'Base mais de perto. E quando eu fui pra lá, eu já tinha umas coisas que eu tinha feito aqui. E eu mostrei pro Fatboy Slim, na verdade. Eu não sabia que ele era o Fatboy Slim. Um amigo meu, um cara que eu fazia trilha, londrino, mostrou pra ele. Ele falou assim, olha, ele gostou de duas. Eram justamente as duas Drum'n'Base. Mas ele falou, é só que a gravadora dele, que é a Skint Records, não se interessou muito. Então me apresentou pra uma outra gravadora. Acabou não dando em nada. Mas ficou na minha cabeça. Pô, o cara que é de Londres gostou bem das Drum'n'Base, né. Que era a música Eletricidade, que tá no primeiro disco. E a música Pensamento, que tá no segundo. Então, assim, falei, ah, vou continuar. Aí, comprei, assim, vários samples de Drum'n'Base na época. E voltei pro Brasil. E eu entrei nessa coisa, assim, de fazer um disco sozinha. Fui fazendo, principalmente o Samba Assim, que foi uma música que eu misturei o samba com o Drum'n'Base. Deu muito trabalho, porque eu tinha uma coleção de samples, que eu fiz uma colagem. Parecia tudo de disco mesmo, sample de disco. E aí, eu fiquei com vergonha de mostrar com meus amigos. Eu já tinha vários amigos DJs que trabalhavam com o Drum'n'Base. Eu falei, ah, eles vão te assar, imagina, isso aí é, tipo, isso não é música eletrônica, isso aí é MPB, sai dessa. Então, quer dizer, eu me senti assim, não é nem isso nem aquilo, né. Quer dizer, então a minha preocupação, tanto na canção do Samba Assim, de será que eu posso fazer um samba assim, né. Quer dizer, é muito verdadeira aquela crise mesmo, de achar que ninguém ia achar legal isso aí. Então, eu escondi o disco um tempão. Aí, chegou uma hora que eu falei, não, agora não dá mais. Vou ter que mostrar. E fui num show do Direito Platífico e eu fui no camarim pedir pra ele ouvir meu CD. Ele demorou dois meses pra ouvir. Eu já tinha desencanado, pra variar a mesma história e tal. Aí, ele me ligou, tipo assim, enlouquecido, falou, mei, eu posso remixar o samba assim. E aí, eu abri totalmente, né. A música, eu deixei ele trabalhar integralmente, foi ele com o DJ Chester de Oliveira, que é o XS Land, né, que é o grande amigo, assim, que foi, na verdade, quem me apresentou outra vez e pra muita gente também. Um dia, ele me liga do celular de Londres contando que a música tinha estourado. Eu falei, o cara tá louco, meu. O DJ Patife, ele foi contratado pela Viu Recordings, né, que é a principal gravadora primeira, né. Primeira gravadora do estilo, do Drum and Bass, em Londres. Então, era muito importante porque a gente tinha, assim, a credencial do estilo, né. Tipo, pô, se os caras aprovaram o trabalho, então, assim, o Patife já estava tocando por lá. Numa balada, numa noite lá, ele resolveu tocar a música e o povo veio abaixo. Então, ele me ligou, falou, não, tá estourando. Eu não entendia muito o que é esse estar estourando, sabe. Aí veio o convite da Viu Recordings pro Sambo Assim ser a principal faixa do Brasil EP, que é a primeira coletânea de Drum and Bass brasileiro. Aí essa música estourou, né, no mundo inteiro, saiu em mais de 40 países. A música foi indo, foi, sabe, coletânea um atrás da outra. E logo na sequência, veio o convite da Globo pra fazer uma versão eletrônica do Só Tinha de Ser Com Você. Porque eles falaram, bom, vamos chamar esses caras pra fazer, né, a Fernanda pra cantar e o Patife pra produzir junto. Porque as pessoas começaram a gostar da música, começaram a falar disso. Primeiro começaram a saber que ainda existia uma música, depois de quem é e depois que, né, quer dizer, então eu fui conhecida de uma forma muito natural, assim, não teve, não teve jabá, não teve nada, quer dizer, a música estourou através dos DJs que foram trocando. Aí começamos a liberar os fonogramas pras pessoas tocarem e a música foi se espalhando e na sequência veio, então, finalmente, né, o convite pra gravar o primeiro disco. Na hora que as duas músicas estavam estouradas, eu já fazia show no Brasil inteiro e ainda não tinha gravador. Aí eu fui pra que eu queria mesmo. Por eu fazer trilha, eu precisei aprender a ser produtora musical, né. Outro motivo que me fez querer ser produtora é porque as bandas que eu tinha, assim, a gente às vezes tinha muito problema de discussão entre as pessoas, né, eu detesto problema de discussão, assim, gente se agredindo e tal. Falei, bom, um jeito de parar com essa discussão é eu tentar fazer os arranjos e aí eu chegava, assim, comecei a aprender a sequenciar as canções, aí eu chegava pra banda e falava, ah, gente, o arranjo tá aqui, a gente tocava com o sequenciador, depois tirava, às vezes deixava alguns elementos. E aí eu fui amadurecendo isso, quer dizer, isso desde 94, né, que a gente fazia show com o computador no palco. E aí, poxa, trilha, por exemplo, que eu fiz, tem uma época que uma pessoa me pediu uma relação de trilha, tinha feito 380 trilhas já. Então, assim, é muita história compondo o dia inteiro trancada, buscando sonoridades e tal, então tem uma hora que você vai adquirindo um pouco mais de segurança. E meu primeiro CD, na verdade, eu fiz sozinha porque era o meu jeito e porque também não tinha dinheiro, né. E quando eu fui pra gravadora, na verdade, a trama, eles falaram, eles gostaram do que tava. Então, na verdade, eu regravei o mesmo CD. Então, tem gente que tem o CD demo, que foi o que eu mandei pro Pati, e fala, meu, é quase igual, assim, com todo respeito, né. Foi pra uma puta gravadora, o equipamento lá de áudio era absurdo, mas o disco já estava pronto, né. E aí, surpreendentemente, teve esse resultado. Então, acabei, sei lá, me sentindo, talvez, capacitada de me apropriar desse nome, de ser produtora musical. E acabei trazendo isso pros outros álbuns, né.